Uel, 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 almoçando com o Samuel, é Samuca Bikers dando a você o prazer em pedalar e em ter um negócio, uma bicicletaria que dá mais lucros, é isso mesmo, que bacana né, hoje tá chovendo bastante, nós estamos ao vivo aqui, eu sei que muitas pessoas não almoçam essa hora, almoçam ou mais tarde ainda ou mais cedo né, eu falei uel, 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 almoçando com o Samuel, porque eu costumo almoçar esse horário assim, eu almoço um pouco tarde tá, às vezes eu faço algum revezamento aqui com o pessoal, ou eu vou lá na confecção, ou eu vou fazer algumas outras coisas, então às vezes eu tenho essa hora, eu gravo na hora que dá tempo, o pessoal sempre pega nós aí pra gravar e falar de algumas coisas que nós pensamos, algumas coisas que nós elaboramos na mente, e hoje eu tenho um assunto legal, aconteceu hoje cedo no nosso balcão, eu chamei o nosso colaborador hoje, estava tentando falar com ele, já tem um pessoal entrando aí, Marlon Gonçalves, é isso aí Marlon, Deus abençoe você, Tiago Costa, Deus abençoe o Pablo Lucas, todo mundo que está conosco, e eu também vou querer a lista daquelas pessoas que estão conosco pra nos agradecer, tá, o que que eu vou falar hoje? Hoje, eu vou ser bem rápido, não vou demorar, mas hoje eu vou falar, programe a sua mente, isso mesmo, eu estava falando com um menino que trabalha conosco, programe a sua mente, nós como donos de negócio, nós que treinamos equipe, que falamos com pessoas, que falamos com clientes, nós temos que sempre estar programando a nossa mente, sempre pensando antes de falar, nunca falando aquilo que vem na mente, o que acontece muitas das vezes, nós que temos pessoas no nosso balcão, nós que temos pessoas que às vezes atendem, que falam com os nossos clientes, o que que ela tem que dizer, o que que ela tem que fazer, isso é um segredo e muito importante, muito importante mesmo, nunca pensar, nunca falar aquilo que vem na nossa mente, o colaborador que está ali no balcão, o colaborador que está na frente do serviço, que está fazendo os orçamentos, atendendo os nossos clientes, ele tem que tomar o maior cuidado com isso, porque isso já aconteceu conosco, e eu fico veaco, eu fico bem prestando atenção no balcão, para que? Para que o nosso cliente não seja expelido, muitas das coisas que acontecem é o cliente ser mandado embora, e como que nós mandamos o cliente embora, sendo que eu quero o cliente, sendo que eu tenho que trazer o cliente para perto de mim? É não monitorando os nossos pensamentos, o pensamento ele tem que ser monitorado, eu falo por experiência, nós não podemos falar aquilo que vem na nossa mente, somente aquilo que vem na mente, a nossa mente, ela costuma a dizer, a nossa boca, ela costuma dizer aquilo que vem na mente, só que nós temos que fazer um filtro antes, isso é muito importante, que nós filtre aquilo que vem na nossa mente, nós não podemos simplesmente sair falando aquilo que eu acho, o cliente faz uma pergunta e eu saio respondendo logo de cara aquilo que o cliente quer ouvir, ou aquilo que eu quero falar, isso não pode ser assim, eu tenho que fazer um filtro, eu tenho que criar um filtro, se você não tem esse filtro ainda apurado, se você não conseguiu gerar esse filtro, como fazer esse filtro, antes da palavra sair, eu quero te dizer um segredo, a nossa boca, a nossa fala, ela pode ser controlada, e nunca, isso é um segredo, nunca sair falando aquilo que me vem na mente, aquilo que me vem na cabeça, eu posso expelir o meu cliente, e ao invés de ganhar, eu estou perdendo, então não faça isso, programe a sua mente, e isso é o tema dessa live de hoje, e eu fiquei com isso na minha mente, e eu falei, como nós fazemos gravações das nossas lives, eu gosto, eu faço gravações, para depois a gente sobe e deixa gravado, porque eu sei que muitas pessoas assistem as nossas lives depois, nem sempre as pessoas conseguem estar ao vivo aqui comigo, então para você que vai assistir depois, para quem está aí comigo ao vivo, programe a sua mente, não saia falando tudo que vem na sua mente, faça um filtro, crie um filtro, passe a filtrar os pensamentos, porque a boca fala daquilo que vem na minha mente, e se eu falar tudo que vem na sua mente, possa ser que eu venha machucar, possa ser que eu venha trazer algo para o meu cliente, que ele não goste, então, e olha, um outro segredo, esse filtro, isso tem que ser algo milésimos de segundo, décimos de segundo, esse filtro, ele pega o pensamento, filtra o melhor pensamento, e fala tudo aquilo que o cliente vai se sentir confortável, aquilo que vai fazer com que, de fato, ajude, não só o cliente, como o nosso negócio, não é todo o cliente que vai ser uma bênção para o seu negócio, não é tudo aquilo que o cliente quer que você faça, que vai ser bom para o teu negócio, muitas das vezes o cliente quer que você faça um serviço aí, que vai ser muito barato, e vai ter um grande tempo de execução, esse serviço você pode eliminar do seu negócio, você não precisa sair fazendo tudo, é por isso que em outras lives, em outros conteúdos nossos, eu já falei que nós temos que fazer um serviço de marketing, selecionando, pré-selecionando, o cliente ideal, o cliente que você quer que você, o cliente que você quer atender, isso vai demandar um pouco mais de esforço, isso não vai ser tarefa tão fácil assim, nós executarmos, mas se você aí, que é dono de bicicletaria, que está pensando em abrir uma bicicletaria, você que quer ter o seu negócio próprio, você deve pensar nesses tipos de coisas, nesses tipos de conteúdo, somente assim você vai ser um cara grande, vai ter uma loja grande, um negócio bacana, os grandes eles pensam nisso, os grandes eles filtram aquilo que ele fala, filtra antes de falar, e depois você vai ver que isso se torna, algo fácil de se fazer, então, qual é o tema dessa live aqui? Programe a sua mente, pense no que você vai falar, não faça, não fale, tudo aquilo que vem na sua mente, você pode desagradar o seu cliente, e você pode estar aí, prejudicando o faturamento do teu negócio, beleza? Então, vamos criar um filtro, entre o nosso pensamento e aquilo que eu falo, a fim de o que? De eu falar somente aquilo que vai agradar o cliente, e quando você desagradar o cliente, você tem que desagradar o cliente, de uma maneira de criar um remédio, um antídoto, você está criando com a sua maneira de desagradar, um remédio para curar a dor do seu cliente, com isso, ele vai entender que aquela fala, que aquela palavra que você dirigiu a ele, ela está soando com um tom de remédio, ela está soando com um tom informativo, não com um tom de repelir, de mandar ele embora, o que eu vejo por aí, é as pessoas falarem com o cliente, por exemplo, se você não quer, tem outro que faça, nunca, você pode dizer isso, se você não quer, ah, tem outro que vai, nunca, você tem que falar de uma outra maneira, você tem que falar de uma outra forma, e aí, você vai descobrir, intuitamente, por você mesmo, você vai descobrir, a melhor forma de você falar, a melhor maneira de você falar, eu sofri muito aqui na pele, e eu passei por muitos problemas, para descobrir isso, e eu não estou falando, para você ter o melhor vocabulário, eu não estou falando, para você ser poligrota, para você falar, diversos, ah, eu falo inglês, espanhol, eu sei falar direito, eu coloco o verbo no tempo certo, ah, eu falo, não, não é isso, não é isso, é agradar o cliente, de fato, com aquilo que ele quer ouvir, de uma forma, informativa, você está informando o cliente, você está deixando o seu cliente feliz, você mesmo que seja uma palavra crítica, mesmo que seja um assunto crítico, você tem que fazer de uma forma carinhosa, de uma forma com que o seu cliente entenda, que a sua intenção, é deixar a bicicleta show de bola, beleza? Lembre disso daí, lembre sempre disso daí, o pessoal já trouxe aqui para mim, o marketing, muito obrigado pessoal aí, os nomes para agradecer, eu vou agradecer as pessoas que estão conosco, principalmente a você, Marlon, que esteve aí com a gente, show de bola mesmo, não é Marlon? É, dicas importantes, cara, né, nós começamos isso agora, gravar, falar, compartilhar, os nossos conteúdos, mas nós já fazemos isso há um tempão, beleza? Esteja conosco que nós vamos aprendendo junto, se você quer saber, se você quer algum assunto, comente aí nos comentários, que nós vamos trazer, abordar esse assunto aí, a fim de nós interagirmos cada vez mais, tá? Eu quero agradecer ao Leonardo Alves, quero agradecer ao Daniel Ribeiro, Carlos Rocha, Manuel, Manuel Santana, meu amigão, é isso aí, Douglas Geraldo, Deus abençoe, mais uma vez ao Marlon, esteve conosco, Adriano Rodrigues, Felipe Leal, Deus abençoe você, Pedro Ciclo, mais uma vez conosco, Lauri Moura, ou Lauri, eu não estou identificando direito aqui, o pessoal escreve direito aí, o pessoal do marketing, ou o pessoal que tem um garranjo na letra, Vou ensinar esse pessoal, tem que voltar para a escola, vamos lá, Daniel Freitas, Renato esteve conosco, e Alexandre Pires, são essas pessoas que estão conosco, olha, eu quero agradecer, de coração, quem está conosco, consumindo o nosso conteúdo, como eu disse, se você quer, algum assunto específico, mande para nós aí, um e-mail, samucabikers, arroba gmail.com, nós vamos estar falando com vocês, criando material aí, para nós interagimos, cada vez mais, tá? É o El El El, almoçando com o Samuel, Samuca Bikers, dando a você o prazer em pedalar, e em ter, uma bicicletaria lucrativa, de fato, ganhar mais dinheiro, é isso aí. 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 É isso aí.